Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É fofo! E alá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que beijo! Gente, eu estou aqui no Conkers mais uma vez, com os meus brothers. Conkers Bad, fala um palavrão aí, Vitor. É, o sertão? Que isso, cara? Ah, exatamente nos 15 segundos, tudo bem. Que isso? Osama Bin Laden, 9-11, 9-11, Osama Insights Job. Isso, isso é uma série pra família. Por que tu fica falando isso, Gê? Isso é uma série pra família. Para de falar isso, Gê, né? George W. Bush é que o Lula da Queen Towers... Oh, tu entrou no Foda-Stronger? Tô loucão de lingu... Não entrei, já entrou agora. Flat Earth Society is right. Fuck, fuck women... Por quantos vocês acreditam na Flat Society? Por quanto eu acredito? Mano, depois que eu vi o vídeo do Celtic, já era pra mim. Não, eu acredito na Flat Earth Society. Eu acredito que eles existem. Caralho, o canelonótico! Caralho, o cara... O cara ia acreditar na Terra plana, mano. Eu acredito na Flat Society. Na Flat Society. Na Flat Family Society. Gente, eu tô perdidinho. Eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui. Tu quer um peidinho na tua cara? Tu é o Josué filha peidos? Como é? Josué dos amas do... Os amas peidos? Os amas. Josué dos amas. Os amas dos peidos. Dos peidos. Só as bombas. Mano... Não, tem duas bombas aqui do lado. Será que pode ser parte da minha personalidade gostar de peidos? Pode, cara. Hoje é o que que tu tá fazendo, que o mole pergunte. Ele tá olhando ali. Jean, quando não sabe o que fazer no game. Tu tentou ir lá no Homem Fezes? Tu faria isso se tu tivesse jogado normalmente. Tu subiu uma montanha de fezes e do lado tu pulou no meio dela. Não vi se tu chegou até o fim ou não. Que? Eu não lembro de nada, mano. Cara, o que que aconteceu? É ali atrás, Jean. Ali atrás, ali atrás. Eu já completei, acho que ali tudo, porque eu abri um negócio embaixo. Mas tem a parte de fezes ali. É, não, aí tem essa parte aqui, ó. Onde eu também já completei aqui. Lembra que eu enchi de água e vazei? E a montanha de fezes? Aí vem essa bola de cocô. Nossa, aí ele esfregando a mão no cocô. Aí, ó. Isso, pô. Eu sei que tem dores. Ah, essa. Eita, a bola de fezes aumentou? Tô louco. Então, parece que tá aumentando, né? É pra eu levar o cocôzão mesmo? E eles vão catar. Ah, cuidado, cuidado. Acho que é melhor não levar o cocôzão. Agora eu levo. Ai. Já tô aqui. Foda que eles dão dois de dano. Eu acho que tá aumentando mesmo, hein? Legal. Isso aí copiou Mario Odyssey. Esse jogo foi... Tem isso no Mario Odyssey? Ah, não é pra isso que tem uma bola de fezes. Não, não, não. Eita, que foi essa? Aqui, ó. E ele vai querer. Quer cocô? Quer cocô? Toma, rola bosta. Rola essa bostinha aqui pra mim. Ele tá dormindo. Acho que passa reto e foda-se. Mas a bola não passa por ele. Ele tá impedindo. Não, leva a bola, então. É, vai-te embora. Cuidado pra não derrubar o daí. É, deixa ela aí. Deixa ela aí pra depois, né, cara? Caralho! Ele dorme soltando peidos. Cadê peido? Ah, tá. O som. Pior que ser uma nuvenzinha do Furebs dele, hein? Furebs era o nome do meu personagem no Tony Hawk. É? Aí, ó. Foda. Será que tem que levar a bosta pra ir? Nossa, será? E como é que eu acordo aqui, ele puto? Parece muito que eu tenho que levar pra cá, mas... Mano, tu vai acabar morrendo mesmo. Você tem que levar a foda demais, mano. Você fez uma cara da bosta. O bom é que tu não perde vida por cair em fezes, né, cara? É tipo neve, mano. Cara, como é que eu faço? É tipo papel higiênico neve, né? É, eu amo esse papel higiênico. Cara, tu vai ter que retirar as tuas fezes dali, eu acho, cara. Qual que é o papel higiênico mais macio pra passar no seu bumbum, assim, que você acha? Eu não faço papel higiênico, tá maluco. Pô, isso daqui, isso é uma disco de folhas fit? É. Folha 4 é a única coisa que limpa de verdade, mano. É óbvio. Porra, tem inscrito... Dá-lhe logo uma lapada na rachada. Ah, aí, ó. Eita, caralho. Não é isso, não. Será que eu dou uma lapada na rachada? Tenta dar uma lapada na rachada. Pela Bahia e pelo Brasil. Vote no meu chibiú, porque ele também é partida. Uau! Pau! Esse vídeo é muito foda, mano. Hoje ele tá só subindo de novo, cara. Peraí, peraí. Resumei um e-mail aqui. Que? Tigreza VIP começou live. Oh my god! Ó, dá uma... Cai aí, cai aí. Ah! Pula na cabeça dele. Eu acho que tem que rolar a bosta e derrubar ela aí na cabeça dele. Ah, no coco dele? Será que não tem outro canto pra subir? Então, isso que eu tô... É, vê pra onde que é isso aí. Onde que você tá indo. Suspeitando aqui, hein. Eu acho que tem duas camadas nas fezes. Caralho. Caralho, a montanha de fezes guardava segredos. Oh, mas não pode derramar ela na água, hein. Tem escrito no pool balls na água. Na água de fezes. O que é que tinha escrito mesmo? Caralho. Que foi essa? Com seu furébis. Galera, eu vou ter que me montar por um tempinho. Rapidinho. Já volto que eu tenho que resolver um negócio aqui importante. Vai falar com o amigo dele, Oroxinho. Agora sim. Mas quando eu voltar, eu vou... Eu quero ver se o Gena já vai ter passado a par de métodos. Se não tiver passado, eu mei mato. Com certeza. Não vai ter na cabeça. Não vai nada. Já tô dando o rolamento gamer. Só os gamers... Ai, meu Deus, tu vai morrer. Tu só tem mais um de vida. Só os gamers rolam bosta desse jeito aqui, ó. Isso é fato, hein. Aí, ó. Toma. Ela tá aumentando mesmo? Parece que tá, hein. Tá, tá, tá. Ó, vai sem pausa, vai sem pausa. Senão o bicho vai acordar e vai te pegar. Ai, meu Deus. Tá, deu bom. Cara, joaninha rola bosta? Eu nunca entendi isso. Não, acho que uma joaninha não. Eu rola bosta. Quem rola bosta, eu rola bosta. Já cheirou uma joaninha? Nunca cheirei uma joaninha. Já tem cheiro de bosta? Eu senti cheiro de bunda. Senti cheiro de bunda. Mas, tipo, a joaninha saiu da minha bunda, né? Então... Que porra? Então talvez era por isso. Caralho, o cara tinha um ninho na bunda. Qual é? Caralho. Pô, eles falam que quando... Lembra aquela história lá que eu contei do cara que gozou formiga. Que? Isso rolou? Um tamanduá. O cara fez o cara que isso aconteceu, mano. Que aparentemente ele tava, sei lá, com esperma doce. Eles estavam indo atrás do pinto dele durante a noite pra tentar comer. Aí, ó. Os caras ficam falando, ah, vou comer abacaxi. Vou comer abacaxi pra ficar doce. Pô, quer um ninho de formigas na sua virilha? Lunático. Se quiser, é só falar com o Gil, que ele ensina como faz. Se quiser, te mostra a receita. Ai, meu Deus. Aí, vai, bota, 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 bota. Ele vai entrar, ele vai entrar. Vai, 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 vai. Ô, mas eles dizem que se uma joaninha sair da sua bunda, quer dizer que tu é abençoado, cara. Mitologia. Ah, é, isso daí é tipo uma... um presságio, né, do dinheiro. Ó, tu vai jogar fezes na cabeça dele. Caralho, é exatamente isso. Nossa, vai ser irado. Ah, nossa, ele enfiou uma bomba na bosta. Mano. Ah, que isso ele comeu? Para. Cara. Que isso? Cara, ele comeu isso com as fezes. Que legal. Caralho. Te liberou mais uma bola. Sim, agora é para eu rolar para o caminho certo, entendeu? Não, mas agora tenta entrar na porta, ver se agora já não deixa. Ah, provavelmente não. É, mas só tenta, né, agora que tu já está em cima. Ah, meu Deus. Não. Eu espero que você não tenha perdido o teu avanço, hein. Ah, cara. Mano, por que o bicho viu um pedaço de bosta caindo do céu e já abriu a boca e engoliu, mano? Você faria isso? Ah, tem gente que faria isso, né? Tem gente aí que a gente conhece que faria isso tranquilamente, sem pensar se está nejado, Olha, o fato de ter saído dessa porta aí me deixou um pouco medo de chutar esse... Assim, perdido o pouco. Realmente. E a porta está fechada aí, né? Vamos ver, vamos ver. Não, não, não. Essa daqui ela... Ah, não. Essa daqui está sempre. Ela só serve para cuspir fezes, né? Bom, sobe essa daí já, então, com essas fezes. É que o foda é que se eu não tirei ele, eu vou ter que voltar com ela. Putz, então sobe tudo rapidão aí, dando um fast... fast climbs. Tem como passar por baixo dele? Ó. Boa, caralho. O dibre malandro. E agora, hein? Oh, shit! Que é o bom, que é o bom. Tá, beleza. Ó, era aí o cara, não era? Era, era. Então já desço aqui, ó. Ai! Deixa eu já desço aqui. Cara, eu ainda estou achando que se para, é só subir, mas vamos levar a bola, vai. Não, não. Mas por que ele me daria outra bola? Mas e por que que tu tamparia a entrada do negócio? Cara, o objetivo era jogar um cocô com uma TNT para o bicho engolir, mano. Esse jogo aqui tem objetivos meio... Ai, meu Deus! Tens um bom ponto, cara. Esse jogo é... Pô, é igual a vida, né, mano? Será que até subir lá tudo já vai estar grandiosa a bosta? Acho que ela tem um tamanho máximo, na real. Sim. Ai, meu Deus. Não, já! A bola! Não, ela não vai cair, não. Ela não vai cair, não. Caralho! Mano! Ficou por um trismo. Ai, meu Deus. Se tu esperar muito, ele vai sair. Se tu esperar muito, ele vai sair, hein? Tá, tá. Deu bom, deu bom. Deu bom, caralho. Ó, dá para você jogar lá para a esquerda antes de mais nada. Ainda bem que a física é a meu favor. Tá, aqui estava o cara. Não sei como é que sua bola não caiu, cara. Ficou por um trismo mesmo. Quando as bolas ficam por um... Cara, tu está só lançando a bola! Salve! Não, mas o jogo é a meu favor. As fezes grudam direitinho, tá ligado? Não deixa ela sair. Tipo um trilho de trem de bosta. Tá, espera. Você conseguiu rolar na cabeça do bicho? Consegui, mano. Ele engoliu as fezes, cara. Tá meio incrível. Sério? O Conkers meteu uma TNT lá dentro. Será que era o G.A. Dias, mano? Que isso, cara? O G.A. Dias, o monstro? O devorador de fezes? É, eu lembro desse monstro aí das histórias, mano. Já é dinheiro. Eita, deu certo! Ih, tem um dinheiro ali em cima, hein? Caralho, ó. As fezes estão quicando lá dentro. Que delícia! Hum... Cara, é um cu de fezes, mano. Um cu feito de fezes. Vocês estão ouvindo os sons do jogo? Não tá meio baixinho hoje? É, então, eu deixei meio baixo hoje. Eu posso aumentar um pouquinho. Mas tá de boa. É, não. É só porque hoje eu tô... Prática de não ouvir o jogo, cara. Aumenta aí. Aumenta o compartilhamento. Que agora ele tá numa altura aceitável, hein? Oh, shits! Mas outra vez a gente tava conseguindo ouvir os... Do jogo hoje. Vocês não estão? Eu deixei na mesma altura que tava no último dia, cara. Deixando 200 aí. Pô, se eu deixar no 200 vai ficar com aquele áudio estourado no Discord, né, cara? Pior que pra mim tá suave. Mas o meu tá no 200. Aumenta um pouquinho, pô. Tenta botar no 200 pra ver. Eu tô achando que o Gia tá streamando mais baixo hoje mesmo. Porque eu não tinha mexido na última vez. Cara, se eu aumentar mais... Aumentei, ó. Depois não venha reclamar. É, não, não. Se tu achar que a nossa voz tá muito baixa, aí não vale a pena tu aumentar também. Não, acho que agora tá imersivo. Pô, tá dando pra ouvir o... E a gente ao mesmo tempo? Hum... Entrei no cocô mundo, no mundo das fezes. Que demais, olha. Que isso? Deu um selinho na boca? Ei, vai tomar no cu, meu parceiro. Caralho, parece que tá falando brasileiro. Vai pro caralho. Falando brasileiro. Vai pro caralho. Vai tomar no seu cu, asshole. É o... Eita, olha. É o eletricido de até o mesmo dublador. Era eu e os meus comparsas. A gente tava tomando um chazinho. Chá de fezes. Chá de fezes. O Teza foi levado. Eu pensei, ah, se o pai ele saiu, foi embora, né? Alguma coisa assim. Isso daí é de arreia no copo. Mas ele nunca voltou. Deve ser. Logo em seguida foi o Baza. Ele tava andando por aí, pensando na vida. E aí, Baza, como é que tá, meu irmão? Beleza? E aí, Banza? Ele acenou. E essa coisa saiu das fezes. Ele é bom, ele. Nossa. E aí, ó. Fica juntando bosta. Fica enchendo as paredes de bosta. Cara, então eles estavam realmente sujos de fezes esse tempo todo, cara. Sim. Porque esses bichos, eles estavam aparecendo antes da parte das fezes até, né? Mas eles não são rola-boste, então. São, mas eles são devora-bosta também, né? Porque você viu, mano. É que você perdeu, né? Mas o cara devorou aquele pedaço lá, lambeu os beijos e pediu mais. Mano, eu queria muito ter visto. Deve ter sido muito delicioso. Eu gostei do que eu vi. O que era aquilo ali? Era um pedaço de queijo ou um... Não, não. Provavelmente um milho, né? Será que se tu pegar ele e comer, vai ser gostoso mesmo? Porra, mano, tem uma mão de fezes saindo aí. Mano, isso daqui é ensinamento pra todo mundo. Fica devorando bosta. Enche sua casa de bosta pra você ver o que vai acontecer. Vai aparecer um monstro de merda, cara. Mano, será que isso aí tá no CR Gamer do Zangado? Que ele fala os ensinamentos dos games. É, e ele aprendeu com os games, né? Aí ele fala, o Conker's Bad 4 Day aprendi que eu não posso devorar a bosta. É. Eu não posso juntar bostas ao monte. É, eu acho que isso ensina que tu não pode deixar muita bosta na tua casa. Se tu devorar de aperitivo, tá só. Ser um gamer, às vezes, é ser limpo também. Bora analisar o ser um gamer, mano, no próximo episódio? Porque ele fala muita coisa. Cara, eu queria... Não, 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 não o livro. Não o livro. Mano. O áudio mesmo. Eu tô falando do áudio mesmo. Ele fica falando CR Gamer. O áudio é pic... É, sei lá. Não sei o que me ensinou que eu não posso gostar de dar bunda. Não sei o que. Ele fica falando os ensinamentos dos games pra ele. No Conker's ensinou que eu não posso devorar a merda. Aí eu quero ouvir o que ele fala. Mas ele, tipo, ele é mais genérico do vídeo. Ele é mais genérico do vídeo, mas... No livro ele fala mais coisa. Mas no livro é totalmente específico. Eu acho que a gente deveria fazer um podcast. Acho que sim. Não, meu filho. A gente deveria fazer um podcast, eu pego o livro emprestado com o Hulk, a gente lê como se fosse a Bíblia. Ah, é o Hulk tem esse livro, né, cara? Por mim, pode ser, só que aí... É o único livro que o Hulk leu. Pra gente dissecar isso. Dá mão não, grosso. Na moral, na moral o que vocês estão falando. Que a minha saga, Star Wars, está sendo feita. Ninguém usa o espaço. Ah, não. Ah, não. Porra! Como leva uma série, pedida no espaço. Um árbitro, um temerido, virou palavra de lego. Legal, essa saga, peradinha é lego. Legal, look em uma delano, alé. Enquanto o Havana fica só lua, pressa. Toma na cantina, fazendo a festa. Fazendo uma cima, jogando uma cena. Quem é com os palhares? Esses caras não prestam. Mas que espacial, já tem origem. Família Skylight, comendo de prima. Bem-vindo, fudida, essa é a nossa. Já vai deixando o seu light. Já fada de leite. Se for melhor, parceiro, tá demais. E tu sei ter mano, eu digo jamais. Ei, parceiro, Darth Vader. Preciso de você, por quê? Pra cobrar esses carotar que tu querendo pagar pra ver. Geral, querendo pegar minha mãe. Isso aí é nada a ver. Que olhar esse mano Darth Vader agora até você? Ah, não. Aí, não.